Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês como ter novos itens grátis aqui no Roblox Nesse vídeo eu vou tá ensinando como ter 20 itens grátis no Roblox Então eu espero muito que vocês gostem, deixem seu like e se inscrevam no canal Antes de começar o vídeo eu tenho um desafio pra vocês Eu desafio vocês a conseguir dar o like e se inscrever nesse vídeo em 3 segundos 1, 2, 3 Comente se conseguiu Bom gente, o nome desse jogo é NFL Quarterback É só você entrar e esperar alguns segundos E aqui já está o item Gente, às vezes demora um pouquinho pra você conseguir o emblema Mas você consegue, é bem de boas Bem fácil esse item, mas ainda tem mais Bom gente, o item é... você vai ganhar essa mochilinha aqui Que ela é uma bolsinha, eu achei ela bem parecida com o item de Roblox, gente O que vocês acharam? Eu achei bem parecida com o item de Roblox Tipo, muito mesmo Outro item rápido de conseguir, uns 20 segundos pra conseguir Você entra nesse jogo Aí você vai no elevador VIP, não precisa pagar VIP, tá bom gente? Você é de graça Aí você vai ser teleportado pra esse jogo Aí gente, é isso, você já ganhou um emblema e o item E o item, gente, é esse aí Vem duas roupas, vem uma roupa de menina e de menino, gente Vou mostrar a primeira de menina Que é essa aqui, olha, bem bonitinha Aí a de menino é essa aqui, gente Peraí, tem a calça, que ela é diferente E tem a blusa Bom, gente, esse outro item Ele é só um pouquinho mais demorado Mas ele não demora muito, gente Você vai entrar nesse jogo Aí você vai lá na Blue Moon Academy, gente Vai andando até lá Aí, gente, você vai ter que falar com esse bichinho azul E clica em entrar na fila Aí você vai ter que esperar um pouquinho de tempo Até a nova partida começar Mas não demora muito, gente Foi bem rapidinho Aí você vai ser teleportado pra outro mapa, gente Aí a partida começa em alguns segundos Bom, gente, a partida vai começar aqui em uns 10 segundos agora, né, gente? Enfim, você pode ficar pulando pelo mapa mesmo Pra esperar começar Gente, o jogo é bem simples Olha, é cartão vermelho e cartão azul É verde, né, gente? Desculpa Enfim, é tipo batatinha frita 1, 2, 3 Você para quando tiver... Gente, uma dica pra você não morrer Quando você ver que ele tá levantando o braço Você para, gente Pra você não morrer, tá bom? Porque se você morrer Você não vai ganhar o item, tá? Aí você vai, anda Aí parou Aí você para, entendeu, gente? Enfim, se você morrer Você não vai ganhar o item Então cuidado com isso, gente Aí, ok Depois que você ganhar lá É... Vai ser esse aqui Que também se você morrer Você não ganha o item Em todos, tá, gente? Enfim Aí... É... Eu caí aqui E você não pode morrer Bom, gente É uma coisa que eu recomendo Pra vocês É... Tipo Você não fica É... Parado, gente Você não pode ficar parado Porque se você ficar parado Você vai morrer, entendeu? É... Gente, você pode ficar pulando Em plataforma Em plataforma Mas eu achei perigoso, gente Não fiquei pulando Porque eu achei bem perigoso Aí eu fui pra essa parede Que eu acho que essa parede Ela é bem segura, gente Fiquem perto dessas paredezinhas Eu acho que elas são seguras Pra você não morrer Até que eu achei esse jogo Bem mais fácil, gente É... O da Batatinha Frita 1, 2, 3 Também é fácil Aí essa parte aí também é fácil Demora poucos segundos pra acabar Então acho que é bem de boa, gente Aí eu sobrevivi Ganhei 250 pontos Mas esses pontos Não valem praticamente de nada Bom, gente Nesse aí É... Você tem que fazer esse parkour Aqui você só precisa andar pulando Sabe, gente Anda pulando pra ir mais rápido Aí nesse aqui É... Dessa parede Que se você não andar rápido Ela vai te esmagar, gente Aí essa parte aí Você não pode deixar a parede te levar E aí, gente É... Nessa parte aí Eu vou morrer, né, gente Mas tudo bem Não ganhei o item por isso Mas... Tudo bem Ah... Então, gente Quando você morrer Você clica em Retorno do Lobby E faz tudo de novo, gente Porque você não vai ganhar o item, tá? Você tem que completar os três E ganhar os três Então, gente Eu acho que... Ah... Então Como eu não ganhei o item Porque eu morri É... Você vai ganhar essa asa aqui, gente Que ela é bem bonitinha Mas como eu morri Eu não ganhei o item, né, gente? Enfim É... Eu prometi um cabelo grátis Tá aqui o cabelo grátis Bom, gente É... Tem poucos cabelos grátis no Roblox Tô vendo que vai lançar um E, gente Pra você saber qual cabelo vai lançar É só ir no meu vídeo, gente No meu último vídeo Que ele tá lá dizendo Enfim, né, gente Qual cabelo vai lançar grátis Bom, você vai nesse círculo verde Se ele tiver vermelho Você vai ter que sair do jogo E entrar de novo Às vezes Tá vermelho E você vai ter que esperar, gente Quando tá vermelho É porque você vai ter que esperar A próxima partida Mas aqui tava verde É... Enfim Você vai lá Aí, gente Quando ficar vermelho É a fase de vestir É bom, gente Você vai ter que clicar lá E, na verdade Pra esse canto aí Que aí, gente Nessa parte aí Você vai ter que se arrumar Entendeu? Com os itens e tal Que eles dão Você clica em experimentar Clica no item Clica em experimentar E aí você vai se arrumando, gente Pra ganhar Gente, não precisa ganhar Tá bom? É... Não precisa ganhar Porque, gente Assim, se você ficar Nem no pódio Ainda mesmo assim Você vence E ganha o item Entendeu? Nem se você ficar no pódio Você ganha o item Então, gente Tanto faz Você vai ganhar o item De todo jeito É isso que eu queria dizer Enfim, gente É... Ficou mais ou menos assim De cabeça pra baixo Mas tudo bem, né? A gente espera que vocês Não se incomodem muito Enfim, gente É só você votar lá Não tem problema nenhum nisso E é basicamente isso, gente Gente Então Você vai ter que ficar Até o final, tá bom? É... Até o pódio aparecer E você aí vai ganhar O emblema, tá bom? Bom, gente Você vai entrar nesse jogo Que... É... O nome dele vai estar Aparecendo aí na tela Bom É... Basicamente, gente O jogo É só você pegar Essas moedinhas, gente É tão fácil Pegar essas moedas Olha Tá em todo canto do mapa, gente É um dos itens mais fáceis Tipo Olha, gente Os do início do vídeo É bem mais fácil Só que esse aqui, gente Ele também é muito fácil Tipo Gente É muito fácil esse item Você vai só pegar É... Essas moedinhas do jogo, gente Você junta Tipo Os dois itens É... Dão mais ou menos 20 mil e poucas moedas Só que, gente Essas moedas É muito fácil de conseguir Eu já tô com mil moedas, gente E eu acabei de começar Então É tipo Muito fácil mesmo Então vocês vão conseguir Essas moedas Em 10 segundos Tá bom, gente? 10 segundos também Exagerei, né? Mas Enfim É basicamente isso Gente Naquela sacolinha de robô Que, gente É tipo uma Um negócio de compras Tá vendo que a maioria Desses cintas de robux, né? Mas também tem os grátis Que são tipo 10 mil moedas E... É isso, gente Aí você vai No de 10 mil moedas Que são os itens grátis Tá bom? É isso, galera Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo pra todinhos Tchau, gente Tchau, gente Tchau, tchau